Então nós recebemos a notícia que a Cefaz ia fechar no município, assim como fechou nos municípios ao redor e está acontecendo isso no estado do Mato Grosso, porém o estado vem e nos dá uma oportunidade de uma unidade e mais do que imediato, como gestores, nós abraçamos essa causa, abraçamos essa oportunidade colocamos a Secretaria de Finanças à disposição, o servidor à disposição e movimentamos, organizamos para montar essa sala, para estar atendendo a toda a população Importante a gente destacar isso, vice-prefeita, que a Prefeitura de Alto Garças não cansa de buscar melhorias para o nosso município tendo em vista, analisando que ia fechar a Cefaz aqui, já buscou uma segunda alternativa? Sim, com certeza, de imediato, nós como gestores temos que atender a população de Alto Garças então não poderíamos deixar de ficar sem esse atendimento, por quê? Nós sabemos que hoje, todos os serviços da Cefaz é feito de forma digital, tem o site, tem os links, enfim mas ainda sabemos que essa tecnologia ainda é dificultosa, dificulta o atendimento ao cidadão tem não só o escritório de advocacia que usa bastante, escritório contábil usa bastante mas também a população em geral e aí essa tecnologia às vezes dificulta, então o entendimento de uma certidão que não saiu, por que não saiu, enfim e aí a gente precisa, tem aí disponível, a Cefaz disponibiliza um telefone mas demora para ser atendido, então a gente sabe que o atendimento presencial faz a diferença então por isso que nós priorizamos, corremos atrás e é o objetivo da gestão sim tudo que for benefício para a população, para o atendimento da população para facilitar para o cidadão alto-garcense ter o acesso a vários departamentos então a gente prioriza isso sim e está aqui, hoje sendo inaugurada a unidade, a USC aqui da Cefaz e eu tenho certeza que vai ser um benefício grande para toda a população de Alto Garças então a gente vai ter um benefício grande para a população de Alto Garças